Pra tentar roubar ela e sair conduzindo em direção do gol do Sorocaba. Lino trabalhando com a perna direita, inverte a ala, pepita! É o Lucas! Gol do Magnus! Lucas Gomes, camisa 4, inaugura o placar em Francisco Beltrão. O Marreco também, acho que por conta de ter tomado o gol um pouco cedo. Olha aí a recuperação, cara a cara, Deco, Gonzalez, bate na trave e voltou pra fora! Desperdiça a oportunidade, o Marreco, uma chance de ouro, hein? Não dá pra perder, retoma a bola o Magnus, é 3 contra 2, Lucas com o Lino, invadiu a área! E aí, nada, nem dentro da área, nem fora da área, segue o jogo. A Tirson vai pra cima do charuto, a Tirson pra lá, pra cá, chama pra dança ali, gêra o Deco! E espalma pra fora o Deco! É escanteio para o Marreco! Vai sair jogando por ali, o Rafa. Este é Duio, bom, passe pro Ronald, o Deco saiu, saiu com um fixo ali o Deco, capita! Na jogada, condenado, o Dieguinho recebeu, cortou pra fora! Ela passa perto, o Dieguinho fez quase tudo certo. Arcel entra no Gennaro, o Gennaro conseguiu finalizar, aí! Olha aí, o Atirson roubou a bola, tá louco! O Deco foi bem demais nessa, hein? O Deco foi bem demais! O Atirson tinha sido incrível! Tava muito veloz, é verdade, acabou perdendo o time da bola. Segue 1 a 0, jogo é bom, jogo é bom demais! Olha o Atirson! E cima do Deco, de peito, faz a defesa, abre os braços, sem medo de ser feliz, sem medo de tomar bolada! No começo do projeto ali, o Thiago no gol, depois veio o Johnny, aí agora trouxe o Deco, passaram outros goleiros por lá também, Lucas Oliveira, François. Olha aí, o Charuto! Gol do Magnus! Charuto, camisa nova é emoção! Massimo é com ele! Do jeito que o pivô gosta, né? Se não dá pra fazer a parede, que aproveite o rebote! Charuto tá ali só pra empurrar pras redes! O Magnus retoma a bola! Lucas, Lino, vem pro contra-ataque, vem ligeiro, vem ligeiro! Boa bola, prepita com Lino! Gol do Magnus! Lino, Lino, camisa 10! Faz o terceiro do Magnus, ligeiro, rápido, na troca de passes, do Lino pro Pepita, do Pepita para o Lino! 3 a 0, Magnus! Então ele pede pra usar o Elisandre, ele pede pra alongar essas bolas e fazer um jogo mais de segurança, mas olha lá! Olha o passe errado do Capita, saiu cara a cara! Pra fora, inacreditável! Quase, saiu cara a cara o Charuto, ia ser perigosa a jogada! Ligadaço, Rafa! Olha o passe errado do Lino! A Tirso! Goal! 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 Tuma record! Ah, Tirso! Camisa 20! Lino! Trabalha! Na ala direita, Lucas, Pepita! A Tirso! Então, passe bom, passe o bico, o Deco! Boa! Bola pro Schwartz, nada feito! O Deco fez mais uma defesa, aí vem o Lino, contra-ataque do Magnus, Charuto devolveu pro Lino, olha o quarto em cima da marcação! Marreco que fez uma jogadaça agora, né? Viu o corredor sem cobertura, ele conseguiu dar o tapa, finalizou! Olha o Ronald Deco! Com o pé fez a defesa, voltou! Mas a falta já havia sido marcada! Segue 3x1 esse jogaço! E aí agora a bola explode por ali! Também o Léo Brun, de volta o Gonzalez, bola com o Léo Brun, tentou o giro, girou bem o toque! O Atirson não alcançou! O Magnus vai se defendendo muito bem por enquanto! Ligeiro pro Brun, tentou o passe de 3 dedos, era pro Deco, saiu de cabeça ali o Deco, hein? Saiu de cabeça, mas o Brun consegue retomar a bola! Ainda Marreco no campo de ataque, Atirson! Perdeu o timing! E agora é contra-ataque! E vem cara a cara o Carlinhos! Goal... Do Magnus! Carlinhos, Carlinhos, camisa 5, faz o quarto gol do Magnus! De pé em pé, vai tentando encontrar o espaço e a marcação encaixada! E tomou, olha o Lucas! E na próxima rodada tem Magnus e Pato, né? No próximo dia 21 lá em Sorocaba! É pra gente ficar de olho, termina o jogo! Vitória do Magnus! 4 para o Magnus! 1 para o Marreco! 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 1 para o Marreco!